E aí galera do YouTube, KSF aqui, e hoje vou tentar dar um top speed de GPS na bike motorizada. Então, o celular tá aqui no bolso, medindo a velocidade de GPS, e a velocidade de GPS é pra ser a certa, né? Eu já vi falando que tem gente que fala que a GPS é errada, mas não é bem assim. Então vamos lá, né? Só deixa eu checar se tá gravando ainda, né? E chegar no final da corrida e descobrir que não tava gravando, é foda. Então vou começar a gravar agora. E vamos ver se o velocímetro tá certo, né? Eu acho que o velocímetro é quase certo, tá quase com o GPS, porque a quilometragem ele marca bem certinho. Então vamos lá, né? Ah, o afogador tá subindo. Pegamos uns 65, 67. Se não fosse esse afogador subindo, hein? Vamos ver de novo, então. 65 aqui é o máximo, com uma mão só. Que já tá muito bom. Com um pouquinho mais, eu imagino que chega a uns 70. Mole, mole. Vocês podem ver que chegou a 65 fácil, só que com uma mão fica difícil, né? Ah, se não tiver pegado no GPS eu vou ficar muito fruto. Vamos ver. Vamos ver aqui. Porra, não pegou. Vamos tentar mais uma, né? Que merda, hein? Vamos lá, hein? Última corrida. Vamos lá, hein? Vamos ver, se não contou agora, vou ter que deixar pra outro dia, que eu tô ficando sem gasolina. Vamos ver. E a velocidade máxima que pegou aqui foi 54 km por hora, marcando 63 no painel. Então... Então, conclusão do vídeo, depois de três corridas sem sucesso, é que... O velocímetro deve contar mais ou menos uns 7 km a menos que o GPS. Então, a velocidade máxima dessa motorizada, de verdade, deve ser lá pelos 60 km por hora de GPS, certo? O que já é muito. Aqui no velocímetro dá 70 e no GPS dá 63, por aí. Mas... Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Isso aqui é um vídeo de... Pra gente ver qual que é a velocidade máxima da motorizada. Ela dá mais que 65 km numa descida ou em uma reta maior. Só que, não é bom, pessoal. Porque esses motores aqui não foram feitos pra giro muito alto. Então, eles podem estragar se vocês sempre andarem em giro, em rotação muito, muito alta. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, dê um like. Se vocês não gostaram, escrevam nos comentários o porquê. E até a próxima. Se inscrevam no canal, dê um like.